E também a gente vai falar aqui do Tiepo Automóveis, que a gente já mandou um abraço para a galera de Getúlio Vargas, mas eles também estão, Márcio, ligadinhos aí, acompanhando a nossa live, né? Então, quer dizer, a tua live, né? Já estou me adonando aqui. É nossa, é nossa. A empresa Tiepo Automóveis nasceu no ano de 1993, já são mais de 25 anos de trabalho sério e competente, visando a total satisfação dos seus clientes. Ao adquirir o seu novo veículo com a Tiepo, você estará levando para a sua garagem um produto que passa por vários processos de inspeção e embelezamento até a exposição final no showroom. A Tiepo Automóveis trabalha com todas as marcas e modelos de veículos novos e usados, além de conceder descontos no talão de produtor rural e CNPJ. Tiepo Automóveis, neste sim você pode confiar. Acompanhe no Instagram, arroba Tiepo Automóveis, em Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. Um abraço para essa galera querida que está aí nos acompanhando. E tem mais cidades, viu? Tu quer ouvir agora? Mandar um abraço ao Rafa, ao Tchepo, à Sueli, toda a equipe aí do Tchepo Automóveis. Um abraço para vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carrinho. Eu troquei até de chapéu aqui, vou tocar uma música Galdélia agora. E o que eu ia falar? Ah, eu ia falar do Tchepo, que ele faz aniversário todo ano. Logicamente, né? Todo mundo faz. E os presentes lá, eu vou tocar a festa lá para ele. E toda turma que vai lá tem que doar uma cesta básica, tem que levar alimentos para as entidades, enfim. Eu não sei se podia falar isso, Tchepo, mas vou falar que vai ser uma bela atitude. Pode ser um exemplo para o pessoal seguir. E ele doa para as entidades, enfim, aí de Getúlio Vargas. E ele doa para as entidades, enfim, aí de Getúlio Vargas.